Música Os vereadores de Coxim, Marcinho Souza, Zanon Lamunier e Ângelo Gari acompanharam a sessão ordinária da Câmara de Campo Grande a convite da mesa diretora. O objetivo foi trocar experiência entre os parlamentares na busca de projetos de interesse comum para as duas cidades. É importante isso, a troca de experiências entre parlamentos. Acabamos de discutir, estamos numa discussão ampla durante a semana a nível Brasil também, que é a segurança nas escolas. Hoje nós nos reunimos no município, entre as autoridades, no 5º Batalhão da Polícia Militar. Hoje já estamos aqui em Campo Grande trocando ideias com os vereadores, com o professor Juari, que tem uma vasta experiência na área da educação. Isso é importantíssimo, de saber o que está acontecendo aqui na capital. Alguns projetos nossos que passaram aqui podem ajudar no desenvolvimento do seu município mais ainda, que o interior é pequenininho e de tudo que a gente levar daqui de conhecimento para nós é importante. A gente chega aqui, temos pessoas que nos ajudam dentro do nosso município, com um projeto discutindo ideias importantes, coisas que a gente pode levar para o crescimento da nossa cidade e da nossa população. Eles trazem para a gente a experiência desse município pujante do norte, que é Coxim, e a gente mostra um pouco do que nós estamos fazendo aqui em Campo Grande. Um projeto de leis, indicações, requerimentos. Então é importante ter a visita dos vereadores do interior e essa troca de experiência. O que estamos fazendo aqui e o que eles estão fazendo lá, é claro, sempre em benefício da população. Legenda Adriana Zanotto